Qual seria o modelo ideal de reforma política eleitoral que pensa o ministro Marco Aurélio Mello, um dos mais importantes e atuantes ministros, presidentes do Tribunal Superior Eleitoral? O que eu penso é que nós precisamos sair dessa apatia e parece que ainda nós vamos ter essa inércia do Congresso Nacional em termos de reforma política por muito tempo. Não é aceitável, por exemplo, que com a responsabilidade que tenha o Supremo, cada integrante do Supremo receba por semana uma média de 100 processos. Eu até brinco e digo, não sou mais operador do direito, sou estivador do direito. O Supremo tinha julgado o mensalão, em tese estava julgado, alguém foi buscar na letra da lei a possibilidade de um novo julgamento, porque se a diferença entre a votação do pleno do Supremo tinha sido mínima, alguns réus mereciam um novo julgamento. Não é aí que a justiça se afasta do senso comum que em algum momento é mais sábio do que qualquer um dos poderes constituídos? O relator que se diz que foi um juiz muito duro e talvez ele não tenha sido tão duro assim, poderia ter preconizado o regime fechado. Eu tenho pena de quem for reeleito e o próximo presidente vai consumir os quatro anos tentando sanear o quadro. VM